Um Krill atrás de sua concha perdida, lutando contra a poluição e a máfia estatal. Um jogo com ideias libertárias no fundo do mar. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajuda a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Another Scrab Treasure incorpora o estilo Souls-like, mas em um mundo de fantasia. Na trama, Krill, o pacífico caranguejo eremita, vive tranquilamente sua vida com sua concha em uma piscina de maré. Entretanto, uma estranha figura aparece diante do protagonista, dizendo de forma inusitada que o ducado de Baixamar tomou posse do lugar e que agora todo mundo precisa pagar por proteção. Krill precisa quitar a sua suposta dívida acumulada que tem de marés passadas, ou pode perder seu único bem. A concha que serve de abrigo e proteção. Como ele se recusa a pagar, perde sua casa e precisa se aventurar na imensidão do oceano para recuperá-la. O gênero chamado Souls-like incorpora diversos elementos desafiadores, como combates incrivelmente difíceis e uma narrativa ambiental profunda. E isso faz com que os jogadores mergulhem profundamente na trama, evitando passar as cutscenes para entender toda a história do jogo. O game se destaca por ser mundo aberto, semelhante ao famoso Skyrim, mas com similaridades ao Dark Souls, tanto na estrutura como no design. Contudo, o game permite que o jogo explore o mapa, descubra segredos e enfrente desafios no seu próprio ritmo. Para aqueles que não são muito familiarizados com jogos, o gênero Souls-like foi criado por Hidetaka Miyazaki. Seu foco está em altos níveis de dificuldade e ênfase na narrativa ambiental do jogo. O gênero começou com o jogo Demon's Souls, lançado em 2009, apenas para o console Playstation 3. Sua recepção foi mediana, mas gradualmente foi virando uma febre devido a sua jogabilidade desafiadora. Com o sucesso da trama, foi desenvolvido outro jogo com as mesmas características, chamado de Dark Souls, consolidando assim este gênero. Com sua atmosfera sombria e combates dificílimos, a sua fanbase só aumentou, criando assim uma demanda por esse estilo. Durante muito tempo, o gênero Souls-like ficou restrito a um pequeno grupo de pessoas que adoram desafios intensos. Contudo, conforme mais jogos com essas características foram sendo criados, ele foi se tornando popular. Bloodborne e Sekiro Shadows Die Twice foram dois lançamentos que trouxeram o Souls-like para a popularidade, chegando a receber prêmios e aclamações dos críticos. Agora, o que o consolidou foi o Elden Ring, que recebeu notas altíssimas e numerosos prêmios, além de atingir vendas impressionantes. Mas voltando ao jogo, a trama simples, porém envolvente, faz este game uma excelente porta de entrada para quem quer iniciar neste gênero desafiador. A simplificação não tirou nem um pouco da alma do gênero, apenas suavizou a complexidade de alguns aspectos-chave da experiência. O jogo faz uma crítica ferrenha às taxações das propriedades, vilanizando logo no começo o cabeça do tubarão, o capanga do estado que vem extortir Krill, tomando seu casco à força por não pagar a propina para a máfia que se fez presente do nada. O nosso protagonista fica a ver navios, nu e totalmente indefeso. Contudo, como fica inconformado com a situação, decide lutar contra aqueles que tomaram a força celular. Na introdução, em live action, é falado sobre a resiliência das criaturas marinhas e de como elas sobrevivem ante uma situação dramática e perigosa, assim como os humanos. Posteriormente, nos é apresentado o cabeça de tubarão, que vem cobrar os impostos, semelhante a um fiscal da Receita Federal, confisca o casco do nosso herói. Este comportamento da autoridade coercitiva taxando e confiscando bens, e como se liga ao lixo que começa a encher o oceano, servem como pilares da narrativa, que se desenvolve continuamente ao longo do jogo. Eventualmente, tudo chega a um clímax e a uma resolução surpreendentemente agridoce. O gráfico infantil, as dificuldades e o tema sombrio atraem jogadores de todas as idades. Conforme Krill navega por um oceano repleto de lixo humano, enfrenta inimigos desafiadores e chefes memoráveis. Cada um deles representa um obstáculo, não apenas físico, mas moral. O lixo no oceano, simbolizando a poluição que afeta tanto o ambiente quanto os habitantes, serve como plano de fundo, no qual cada vitória e cada derrota tem um peso significativo. Ao longo de sua aventura, nosso herói encontra diversos personagens que o ajudam a refletir sobre suas ações e consequências, desde interações que revelam a futilidade aparente de suas batalhas, até momentos de introspecção profunda. O jogo apresenta uma narrativa que pode ser interpretada sob uma perspectiva libertária, destacando os efeitos da autoridade mafiosa e a importância da livre iniciativa. A história de Krill, que começa com a cobrança de um imposto arbitrário, refleta o impacto negativo de práticas estatais que se aproveitam dos vulneráveis. No entanto, o jogo também oferece uma gama de NPCs com assuntos engraçados e outros pertinentes a toda aquela situação. Eles mostram que a própria poluição, apesar das adversidades, gera uma sociedade que usa toda a escória descartada da humanidade como recursos escassos. É como dizem, o lixo de uns é o tesouro de outros. A sucata como moeda de troca mostra como até mesmo o lixo pode ser muito melhor que qualquer dinheiro fiduciário. Indo contra as ideias dos ambientalistas, os canudos que matam as tartarugas no jogo podem servir de moradia, decoração, proteção e até mesmo arma. Isso fornece uma vantagem para os animais que antes eram presas fáceis, terem capacidade de se organizar e resistir a investidas de predadores. Com o tempo, a construção da história passa a inclinar para o ímpeto mais heróico, porque afinal, isso é um jogo feito para o público que quer se divertir. Sob uma ótica libertária, o Another Scrab Treasure pode ser visto como uma alegoria sobre a resistência ao controle estatal e ao corporativismo, e até a capacidade dos seres vivos de se adaptarem às adversidades sem interferência do Estado. A luta de Krill contra o lixo que polui o oceano e os antagonistas que representam o sistema corrupto pode ser interpretada como uma metáfora para a luta contra a interferência governamental excessiva e as práticas monopolísticas que sufocam a inovação e a liberdade individual. O anarcocapitalismo, ideia que defende a ausência de um Estado coercitivo e a livre iniciativa, e que defendemos aqui no canal, promove os caminhos para uma sociedade próspera. No jogo, Krill atua como um agente livre, tomando suas próprias decisões e enfrentando os desafios impostos por este sistema. Sua jornada simboliza a capacidade do indivíduo de superar adversidades através da determinação e da busca por soluções criativas, sem depender de uma autoridade centralizada. O jogo foi lançado em abril deste ano, mas só agora que as pessoas estão tomando conhecimento dele. Segundo o site HowLongToBeat, a trama dura entre 12 e 22 horas de jogo. Está disponível na Steam, Xbox Series e Nintendo Switch por R$ 88. No Playstation 5, o jogo sai por R$ 159,90. E é gratuito para quem tem o Xbox Game Pass. A média das avaliações no Metacritic e no OpenCritic é de R$ 78. Ótima, por sinal. Enfim, o jogo de um caranguejo que perde sua casa para um grupo mafioso mostra como o estado realmente funciona. Pessoas simples, vivendo a vida delas, são abordadas pelos entes governamentais que chegam do nada exigindo que a propina seja paga para continuarem vivas. Caso não seja feito, perderão seus bens e sofrerão com a violência. Um excelente exemplo de como funciona o bandido estacionário atualmente. O fato de usarem sucata ao invés de um dinheiro qualquer no jogo também reforça a ideia de que o dinheiro lastreado em honestidade de político vale menos do que um papel higiênico usado. Talvez os desenvolvedores quisessem apenas mostrar a realidade e não transformar o jogo em um ambiente libertário. Mas é exatamente isso que acontece quando mostramos a realidade. O absurdo da coerção estatal é tão grande que qualquer coisa que mostre a vida nua e crua prova o quanto o estado é ineficiente, corrupto e incapaz de ajudar as pessoas. Obrigado pela audiência. Este artigo foi escrito por Coliseu, revisado por Coréia Conká e narrado por Gordinho Caipira. Este é um canal colaborativo. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Basta se cadastrar no nosso site visãolibertaria.com e enviar seus artigos por lá. Não deixe de se inscrever no canal e clicar no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima! Obrigado!